Pois é, ok. Quebra fora de casa, eu cá dentro de casa, é a única maneira de fazer aqui uma filmagem com a luz do dia, com o painel que eu tenho aqui e com o meu fundo magnífico que eu criei agora para vocês. É por isso que eu não faço mais vídeos para o YouTube a falar, não tenho jeito nenhum. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Francisco e este é o canal da Easy Go Studio, desde já peço desculpa pela demora em pôr vídeos aqui no canal. A primeira desculpa era ser verão, eu tenho um restaurante e não tinha tempo, mas já estamos em novembro, já passou demasiado tempo do último vídeo que foi a Costa da Indiana. Posso dizer que é um bocado de leite também da minha parte não criar tempo para aqui para o meu canal de YouTube, são circunstâncias da vida e estou aqui agora para fazer mais um vídeo e quero fazer regularmente vídeos para o YouTube, quero fazer algumas reviews de material, as que eu me senti confortável de as fazer, porque eu não sou nenhum experto em material de vídeo. Quero também continuar a fazer vídeos de algumas viagens que eu faça, quero dar dicas que eu vou aprendendo e compartilhar com vocês, como vocês compartilham comigo. Este sempre foi o objetivo do canal, por isso continuará a ser. Ainda não tenho um rumo muito bem tomado este canal, mas se eu puser assim tudo um pouco o canal vai crescendo e vai criando uma forma. O tema do vídeo hoje é, como vocês já viram pelo título, uma lente vintage que eu comprei, uma 50mm da Pentacon 1.8, é uma lente que eu estou a gostar muito de usar e hoje vou aqui dizer-vos o que eu gostei mais e o que eu gostei menos e o que eu acho mais útil e também falar do preço, como é óbvio que estas lentes são muito baratas. Esta aqui é a Pentacon 50mm 1.8, é uma lente vintage, é uma lente muito antiga, eu não sei de que ano é que é, mas provavelmente dos anos 70, 80, há uma lente 1.8 muito clara, tem um desfoque brutal, é o que eu gosto mais nela, é a profundidade de campo dela, o boquê que ela faz em fotografias noturnas ou mesmo em filmagens noturnas. Foi a minha primeira experiência com uma lente vintage, estou a adorar, eu fiz agora recentemente para quem me acompanha no Instagram uma viagem à Nazaré onde fiz várias fotografias com esta lente e eu disse nesse dia, fiz um story, todos os stories que eu fizesse nesse dia seriam com esta lente, pus alguns vídeos, pus também algumas fotografias, se não me segues no Instagram, o que é que estás à espera, vai lá, arroba easygoestudio e usei esta lente o dia todo, é mais para fotografia, eu fotografei mais nesse dia do que filmei, não fiz grandes testes em vídeo, é um assunto que eu quero falar mais à frente, gosto mesmo muito da fotografia desta lente, ela não tem uma coisa, eu ainda estou a pesquisar, ainda estou a tentar perceber, mas eu acho que ela não tem aquele foco infinito, ela não consegue focar, por exemplo, fotografia de paisagem, uma montanha lá muito ao fundo, ela não foca muito bem essa montanha, ainda ontem, aqui na nossa zona, aqui em Sitra, estava aqui um arco-íris brutal, muito bonito mesmo, eu queria fotografar o arco-íris, eu estava com a lente, não consegui focar o arco-íris, o arco-íris estava um bocadinho longe e não o consegui focar, mas à parte disso, gosto muito das fotografias, vão lá ao Instagram, todas as fotografias que eu tenho posto lá agora têm sido com esta lente. Em relação ao vídeo, eu vou-vos deixar aqui também alguns certos de vídeo que eu fiz, mas em termos de vídeo, fica um bocadinho aquém. Gosto muito da textura da lente, vê-se que é uma lente vintage, o vidro é diferente, mas por ser completamente toda manual, temos que treinar muito bem o foco manual, eu ainda não sou um experto em foco manual, ainda tenho algumas dificuldades, o anel dela do foco não é um anel, como eu tenho esta Sigma aqui, 16mm, o foco dela é muito suave, esta aqui vê-se que é um foco duro, por isso ao focar na imagem, ela vai tremer muito, porque ela não é estabilizada, como é óbvio, nos anos 70 não havia estabilização de imagem, nas lentes, claro. Mas como o anel de foco é muito duro, eu senti algumas dificuldades em fazer alguns focos durante as filmagens, ela treme muito, como eu estava a dizer, não é uma lente estabilizada, eu tenho uma 6500, o sensor é estabilizado, mas mesmo assim eu sinto grande diferença, porque esta 16mm da Sigma que eu tenho também não é uma lente estabilizada, mas no sensor estabilizado da 6500 ela consegue fazer imagens suaves na mão. Eu com esta aqui achei muito difícil. Uma outra opção é filmar em slow motion, mas mesmo assim em slow motion eu senti também algumas dificuldades em estabilização, mas eu vou vos deixar aqui alguns exemplos, para ver as outras e se quiserem ver no futuro algumas fotografias que eu tiro com isto, mais uma vez digo-vam lá ao Instagram. E não é só ao Instagram que eu digo para irem, fiquem aqui neste canal, subscrevam, ponham gosto neste vídeo se gostarem, vão pôr gostos nos outros vídeos, vejam os vídeos e ponham gosto se gostarem também. Nós temos algum conteúdo de audiovisual, conteúdo de viagem, como eu disse no início deste vídeo, ainda não sabemos bem o rumo deste canal, mas estamos a criá-lo, vocês ajudam-nos também. Estamos quase nos 400 subscritores, por isso até ao final do ano queria chegar aos 400, eu não sei se dá. Partilha com os vossos amigos, ajudem-nos. E para o ano, devemos chegar aos 1000. Eu não me quero demorar muito a falar, acho importante esta comunicação entre nós, videomakers ou possíveis videomakers no futuro, ou mesmo apreciadores de canais de YouTube e de vídeo e gostam de ver este tipo de conteúdo. Por isso vou-me despedir, eu vou deixar aqui, como já disse, algumas imagens desta lente em vídeo, vou deixar as duas melhores fotografias que eu tirei com esta lente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu estou a pensar em adquirir outra lente desta, uma Helios 44, acho que o modelo dela é Helios 44, é uma 58mm 2.0, vi um vídeo do Brandon Lee que usa essa Helios 44, vou comprá-la, é uma lente também custa 50€ e vamos testando estas lentes vintage, porque eu acho que são muito boas para me demorar mais. Espero é que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, eu sou o Francisco, canal da Easy Girl Studio e até ao próximo vídeo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri